Música Nós temos agora uma nova norma que exige uma atenção muito maior do profissional de contabilidade. A maior parte dos assuntos do CPC 47 são assuntos que já existiam antes, mas eles estavam muito sintéticos, muito principiológicos, às vezes a gente nem percebia do que se tratava. Então a leitura do CPC inteiro, eu não vou destacar este ou aquele pedaço só não, inteiro, pelo menos o corpo da norma, que não é tão grande assim, precisa ser olhado para cada profissional saber se a empresa dele tem que fazer alguma mudança no seu procedimento ou não. Música A melhor forma de produzir valor para uma vida ou para uma empresa é por meio da felicidade. A felicidade não é contínua, não é o dia inteiro, todos os dias, mas a gente tem que aproveitar para maximizar os momentos, para fazer com que ela surja com mais frequência, fazendo com que as nossas coisas, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa carreira possam ser mais prósperas sem tanto esforço no sentido de ficar sofrendo para fazer com que isso aconteça. Vai ter esforço, vai ter trabalho, mas não sofrimento. Assim a gente é mais feliz, né? Tecnologia chegou, é uma ferramenta que será utilizada e não tem como voltar. Mas é importante o empresário contábil, o gestor, o empreendedor na área contábil, entender as variáveis que a tecnologia impacta no nosso negócio. Porque nós precisamos tratar essa variável como realista. Existe um mundo ideal e o real. O real é eu entender, bom, como é que funciona a tecnologia, como é que ela impacta no meu negócio, quais são os resultados e daqui para frente eu, na medida das necessidades de geração de informação e das minhas necessidades estratégicas, implantando isso lentamente. Porque tecnologia demanda, além de investimentos em infraestrutura, demanda também uma adaptação, uma conscientização e principalmente uma remodelagem da relação empresa contábil e cliente e, consequentemente, na prestação de serviço. A gente mudar a mentalidade na precificação dos nossos serviços, que está mudando também. O que hoje as empresas de tecnologia e essas contabilidades online que estão praticando, eles vendem uma parte da contabilidade e depois o restante ele vende como serviço agregado. E quando nós, empresas tradicionais, vendemos, vendemos o pacote completo. Talvez seja o momento de a gente repensar os nossos serviços, repensar a forma como nós estamos praticando e a forma que nós estamos desenvolvendo esse serviço. Ele trouxe aqui várias experiências, até uma fórmula de cálculo, demonstrando exatamente onde é que nós poderíamos estar atuando. Nós trouxemos até experiências de empresas estrangeiras, de algumas do seminário internacional que nós fizemos, onde nos Estados Unidos eles estão discutindo como fazer para parar de cobrar por hora para poder cobrar mensalmente. Porque com a entrada da tecnologia, a quantidade de horas trabalhadas para fazer o serviço, que era a forma como eles cobravam antes, começou a diminuir a tal ponto que ficou impraticável a prestação de serviço. Então, eles passaram a ter necessidade de cobrar o valor do serviço e não a quantidade de horas gastas. E isso faz com que a gente tenha necessidade também de repensar os nossos serviços. Precisamos começar a praticar, além da contabilidade normal, mas uma contabilidade gerencial, onde nós ajudamos na gestão das empresas, valorando assim os nossos serviços. É isso que nós estamos, ele explicou rapidamente aqui para nós, e precisamos repensar realmente o futuro das nossas empresas. Uma das melhores maneiras de se enfrentar a crise é com muita inovação. E acho que nunca a gente teve um ambiente tão propício para inovar, porque com a revolução digital, você tem aí muita facilidade, com custo baixo, de criar alternativas de vender mais. Então, eu citei alguns exemplos do Magazine Luiza, mas eu tenho certeza de, por exemplo, digitalizar o processo de venda na loja, de criar aplicativo para vender para o consumidor, de criar um modelo de venda direta pela rede social, totalmente digital. São todas alternativas que estão reduzindo nossos custos e ampliando a nossa receita e a nossa base de consumidores. Eu vejo que exatamente a mesma coisa pode ser feita pelos profissionais de contabilidade. Então, existem vários serviços novos, crescimento de marketplace, crescimento do e-commerce, que o profissional de contabilidade pode estar fazendo. Uma outra coisa, por exemplo, é ajudar a sua microempresa, seu cliente, a vender online. Existe uma certa burocracia no processo desse seller, dessa empresa ser aceita pelos grandes marketplaces, quanto o Magazine Luiza, que uma empresa de contabilidade pode ajudar essas empresas a estarem fazendo. E vão ser milhares e milhares de novos CNPJs que vão vender online no futuro por essas plataformas. Eu tenho certeza que o profissional de contabilidade pode ajudar ele e desenvolver uma nova linha de negócio para ele. O que o projeto, o programa, melhor dizendo, busca fazer é segmentar o contribuinte, o tipo de contribuinte, aqueles maus contribuintes serão enfrentados de uma forma, assim como os bons contribuintes, aqueles que são, que buscam atender ou cumprir as suas normas, as suas obrigações, melhor dizendo, sejam tratados de uma forma melhor. Como diretriz, a Receita Federal, ela pensa em, basicamente, tratar os contribuintes de forma desigual. Os contribuintes que estão em situação desigual, tratar de forma desigual. ser parceiro, cada vez mais parceiro, cada vez mais transparente, cada vez mais colaborativo, cada vez mais reuniões de conformidade, cada vez mais a possibilidade de solução de dúvidas para aqueles bons contribuintes, que são a grande maioria no nosso país, os contribuintes que querem estar numa situação regular, que não querem fazer uma concorrência desleal, que querem fazer o seu trabalho bem feito, cumprir as obrigações com a sociedade e tratar com muito rigor, aí não é caso de parceria, né, com organizações criminosas ou com contribuintes que não querem ter uma regularidade fiscal, que querem se conduzir à margem da lei, para esses a gente precisa adotar todo o rigor. Eu acho que cada vez a informação é fundamental, quer dizer, a partir do momento que as pessoas se conectaram, as pessoas estão trocando informações, as pessoas estão compartilhando, dando opiniões, cada empresa tem que trabalhar isso para que possa entender melhor qual o nível de aceitação do seu produto, o que ele precisa ajustar, qual a nova oferta que ele precisa fazer, e talvez mais importante, no médio e longo prazo, qual o portfólio ele precisa, de fato, fornecer ao mercado. Quer dizer, anteriormente a gente podia fazer várias pesquisas de mercado, tinha que, de formas alternativas, acessar o entendimento das pessoas que utilizavam os nossos produtos e serviços. E hoje, através de tudo que se faz, dessas conexões, a gente pode ter isso quase que instantâneo. Essa é a grande revolução que a gente está vivendo na transformação digital. Hoje o contador, ele, sozinho, não vai conseguir embarcar toda essa solução para os seus clientes. Então procure parceiros que você confia, procure softwares de renome no mercado, softwares de confiança, para conseguir te ajudar a fazer todo esse processo de gestão junto ao seu cliente. Como eu disse na apresentação, eu sou da OMI, e a OMI tem um aplicativo bem bacana que vai conseguir te ajudar. Mas independente disso, procure o parceiro que você mais confie e o parceiro que você se identifique melhor para poder fazer todo esse embarque dessa solução junto ao seu cliente. Cabe no nosso mundo também você trabalhar o mundo digital e também manter o modelo tradicional. Só que o modelo tradicional de uma outra forma, que é a forma digital, que é você, e como ele transmite, é você atuar mais com o seu cliente através de sistemas integrados, para você ganhar produtividade, para você ganhar escala, e ao mesmo tempo você ter uma relação mais próxima com o seu cliente. Então, essas grandes diferenças tem que, primeiro, o empresário entender, saber separar, essa disruptura, não ser uma coisa violenta, ele saber o momento de fazer esse trabalho, e aí ele vai conseguir gradativamente conquistar o seu cliente, se aproximando do seu cliente. E outro ponto que eu coloquei e provoquei ele nesse aspecto é o cliente interno, que é uma grande dificuldade. Isso, todos nós empresários, seja empresário contábil, qualquer um, ele tem essa dificuldade do nosso colaborador entender que esse momento é positivo e para você ganhar um salto, dar um salto de qualidade na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Precisamos de uma reforma tributária que quebre paradigmas, ou seja, basta círculo vicioso, tributo maior sobre o consumo, pouca tributação sobre renda e propriedade, temos que tributar menos o consumo, mais a renda e a propriedade. Porém, tem que ser uma reforma tributária que simplifique os tributos, não tem como reduzir a carga tributária, tem que aumentar a carga tributária sobre a renda e propriedade, mas diminuir do consumo. Do contrário, vai aumentar a carga. Enfim, criar um círculo virtuoso tributário e não manter o círculo vicioso tributário que hoje temos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto